7 points Brasil Montiveiros E a bola vai pra fora Tá aí, é o Brasil que ganha o primeiro set Vamos juntos, sempre no caminho das maiores emoções do esporte Uma pequena pausa e voltaremos já 32 a 31 Brasil Veja só essa chegada Montiveiros E tá aí, erro do México e o Brasil Dá a volta por cima no segundo set Pra fechar em 2-7 a 0 Essa partida contra a dupla mexicana Rodolfo Montiveiros e Luan Virgem Uma vitória emocionante do Brasil Que consegue virar o jogo